Música Meio dia, meio dia, isso é uma falta de respeito com o público que está aqui aguardando. Meio dia, a gente chegou, ó, 12 horas e 13 minutos, 13 minutos de atraso. Música Brian, fala, o que que houve com o público? O que é que o Sérgio? É um absurdo ele estar atrasado, entendeu? É uma falta de consideração muito grande. Música Entendeu? E ele está atrasando a minha caipirinha e isso é inadmissível. Porque eu falei que isso aí ia tomar uma caipirinha quando ele chegasse. Ele está atrasando a minha caipirinha e isso é inadmissível. Música Eu faço o seu depoimento, o Sérgio está atrasado. Tudo bom, querido? Pode falar. Alô? O opus não está aqui, ele está presente, mas o cérebro dele hoje foi destruído por este senhor. E esse senhor é Ballantyne, Mr. Ballantyne. Não, Mr. John Walker. O Johnny Walker, né? O Sr. John Walker. Música Então aqui, estamos aqui o Johnny, nosso dentista predireto. Está aí na expectativa, esperando o homem, vamos ver o que aconteceu, né? Eu acredito que ele deve estar com dor de barriga. Se falar que me curou o pedido, é mentira. De repente uma dor de barriga, alguma coisa. Eu acho um absurdo um cara que está vindo logo dali, da Califórnia, para cá e está atrasado. Ele está atrasado. Não tem caipirinha. Não tem. Música Estamos aqui aguardando o Sérgio que está atrasado, que é um absurdo. Olha lá, preparativos aqui, já até descarregou. Sérgio chegando, atrasado. Sérgio! Ei, Sérgio! Uhul! Uhul! Sérgio, Zorabel, não close. Chegou! Chegou, Sérgio! Chegou, Sérgio! Vem cá, se você sente que é todo? Homem rodou toda a América. Sérgio, Sérgio, está atrasado, cara. Você veio logo dali, cara, e está atrasado. Como é que pode sair dos Estados Unidos e chega atrasado? Agora os cumprimentos formais. Sérgio! Ah, pai! Obrigado! Oi, Sérgio! Janinho! Tudo bem, cara? Porra! De vocês é um presente, cara! Legal! Não tem um oração, não, hein? Porra louca! Feijoada e caipirinha! Ei! Você recebeu? Eu estava pensando em você no caminho. Ah! O cara está com vizinho! Já está com vizinho! Já está com vizinho! 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 Obrigado pelo carinho! Maravilha! Você está ficando fotógrafo profissional, hein? Eu não! Você viu a fotografia dele? Olá! Adorei o teu país! E as comidas! Chegou! Tudo bom? Como é que está? Prazer em te ver de volta aí, meu amigo! Agora! Agora, Sérgio! Vamos ver a moto aqui! Na internet a moto não precisa de grande, não! Oh! Você não vai querer cair agora! Não cai! Você vai querer dar pra sair daí! Ela vai se tentar que nem cavalo! Está cansado! Vamos tocar! Brasil! Across! Américas para o Brasil! Sérgio Zirapão! O cheirinho! O cheirinho, né? O cheirinho, né? Vamos tirar uma foto agora aqui! Vamos! Todo mundo aí! Vamos tirar uma foto! Que maravilha! É! Mas eu ia trazer por causa disso! Passaram umas... Como é aqueles bichos lá dos Andes? Meu Deus do céu! Lhama! Lhama! Tinha uma processão! Lhama! O que é isso? Lhama! Lhama! E eu soube que continuo tomando uma caipirinha, porque eu vim por causa disso, pô. Pô, tô com ciúme. Não sair pra regar você não é. É, claro que não. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu atrasei, porque eu peguei o carro com o Mequilhão, mano. Eu conheci você anos antes, eu não vi. Olha só, olha só, olha só. Olha só, mano. Tem que vir aqui por quê? Tempo tem que vir aqui, mano. Barbixa, Barbixa. Olha só. Mas o Daniel já virou fome agora. Sérgio tomando a sua primeira caipirinha. Você já botou açúcar? Botou açúcar alguma coisa ou não? Ainda não, vou botar. Cheers. Eu tô... Vocês não... Vocês fazem ideia do quanto isso é bom, né? Fazemos. Cara, quanto tempo você não tomou um andar aqui, mesmo? Quatrocento, quatrocentos e vinte e sete dias. Por desigualdade. Em algumas horas. Não sabe tão exato. Contou, contou. Esse é o momento. Bom, esse é o momento. Cheers. Saúde a todos. Saúde a todos. Saúde, saúde, saúde. Tô feliz de estar aqui perto de vocês de novo. Coração tá... Tá derretendo. Tô bom de Deus. Uau. Tô bom de Deus. Tô iniciando aqui. Hummm... A feijoada. Minha declaração. Hummm... A famosa feijoada. Hummm... Eu também aqui. Hummm... 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 Então, quais são suas impressões de chegar nesta terra? John... São impressões assim, hemorrágicas. Fantástico. 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 Boa. Desonjeado com todos os amigos aqui. Tô grato à vida mais uma vez. Porque eu... Permitir essa... Completar mais essa historinha. E a vida continua. Já tem outras coisas na cabeça. E a gente vai... Vai preparar. É certo. Agora já vai virar ator de comercial. Vamos ver se a bebida é boa. Dizem que a bebida é boa. É, então. Legal. Ah! Esqueci o pai a bebida. Muito boa. Ah! Muito obrigado! Peza cê quer mex 않은 Very fancy. Tchau, tchau.